Sírios que moram no Brasil buscam informações sobre familiares que vivem na região dos terremotos. E na Turquia, há uma intensa mobilização para levar doações aos desabrigados e feridos. Uma união de esforços invadiu a Turquia. Moradores de regiões que não foram atingidas pelo terremoto fazem fila para doar sangue. Montanhas de mantimentos surgem a todo momento. Cenas que Marina tem visto de perto. Desde 2017, ela mora com o marido em Istambul, a mais de mil quilômetros do local do epicentro. Hoje, eu estive andando pelas ruas aqui do meu bairro e eu percebi que há locais como se fossem depósitos que eles estão recebendo alimentos, roupas, todo tipo de doação. Eles estão com caminhões grandes de mudança, que eles enchem esses caminhões e encher o caminhão, já vai esse embora, já vem o próximo. Os voluntários, no entanto, estão tendo dificuldade de fazer com que as doações cheguem à região central do país, a mais atingida pelo terremoto, por causa das tempestades de neve. O jogador brasileiro, Léo Duarte, ex-flamengo, também está em Istambul. Mas ele jogou em Adana, cidade próxima ao epicentro, e disse que lá as pessoas estão ao relento. Está todo mundo com medo de voltar para as casas, ninguém se sente seguro, com medo de que aconteça novamente e eles não sabem o que fazer. Tanto Léo quanto Marina estão impressionados com a extensão e a violência dos tremores. E lamentam ver tantas vítimas também no país vizinho. A Síria está numa situação tão má quanto, tão ruim quanto, e não estão recebendo a mesma atenção. Mesmo quem vive muito longe do local da tragédia não esconde a preocupação. Aqui no Brasil, há uma enorme população de turcos e sírios, que sofrem a angústia de não receber notícias vindas do outro lado do mundo. É o caso de Tamar, que demorou um dia inteiro para fazer contato com uma prima que mora em Alepo, na Síria. Eu consegui contato com ela hoje de manhã. Então, foi muito breve, porque lá não tem eletricidade. Ela falou que ela está bem e está todo mundo bem. E o prédio que ela está ficando não caiu. Uma amiga de Tamar definiu bem o cenário de hoje para os moradores de lá. A Síria sofreu a guerra, como todo mundo sabe, agora o terremoto. Ela falou, amiga, é pior do que a guerra, esse terremoto.